Música 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 E a fé da droga não boando que nada draws E a fernada amaz E a fé da droga é assisting E a idade amaz Olha aí galera, esse aqui foi um blocado e igualdade, Gaudinho Repentista, que é do canal, Gaudinho Netalai é o nome do artista, e também eu me trouxe essa fera, é o nome dessa fera, ele é deficiente visual, mas ele mora, o nome não é sério não, não tem nada de sério, aqui é só deficiente, tá visto, mas a gente mora, Então fita de pecado, e se dedicar só em cima, a legisla vai estar dentro, vamos, eu vou brigar em cima da festa, é a fita de Reino Visa, e até o diga-se, vai começar um êxito legal, é o nome do artista, e também não tem nada de sério, é a noite do artista, e também não tem nada de saída, mas tem nada de teraio é a boca,